Quando a noite cai, coisas estranhas acontecem, causos dos escritos. É só enviar seu áudio ou a sua história escrita, ou então, se preferir, mande para o nosso e-mail. Os contatos estão aí na tela, é só anotar e enviar para a gente, sem se esquecer de falar seu nome e a cidade onde a história acontece. Então vamos deixar de enrolada e vamos para o episódio de hoje. Caro Rui, sou um fã assíduo do seu canal, minha namorada e eu passamos horas assistindo seus vídeos. Quero parabenizar o importantíssimo trabalho que você faz da preservação e promoção de nossa rica cultura brasileira e contribuir, ainda que humildemente, com um relato que é contado pela minha família há muito tempo. Quando meu avô era jovem, ele morava em Sambra, um bairro isolado na cidade de Itapeva, no interior de São Paulo. Eu visitei esse bairro algumas vezes na minha vida, pois minha bisavó morou lá até sua morte, em 2005, muitos anos depois de meu avô ter falecido. No começo dos anos 2000, a Sambra ainda parecia estar parada no tempo. As estradas eram de terra batida, as casas ficavam longe uma das outras, sendo que algumas haviam sido construídas bem à margem de um rio que cortava a região. Ainda não havia postes de iluminação nas estradas e, à noite, só se via a luz fraca das varandas das casas espalhadas pela escuridão. A casa da minha bisavó era uma dessas, que ficavam à margem do rio, e foi ali que meu avô morou quando era jovem. A história que minha bisavó contava deve ter acontecido em meados dos anos 60. Se nos anos 2000, aquele lugar ainda estava parado no tempo, imagina o quão distinto de nossa realidade metropolitana ele deveria ser na época em que essas coisas se passaram. Meu avô trabalhava na lavoura. Saía de casa de manhã bem cedinho e voltava ao anoitecer. Percorria o mesmo trajeto todos os dias. Naquele tempo, surgiam rumores de que havia algum bicho atacando os animais de criação dos moradores. Dia após dia, galinhas eram encontradas dilaceradas, vacas estripadas e até alguns cachorros foram vítimas desse bicho. Depois de um tempo, como ninguém encontrava o tal animal, a matança se tornava mais intensa. Os moradores passaram a atribuir esses feitos a algo que não fosse natural. Minha bisavó, que era uma mulher bastante devota, entendia que aquilo era obra de um mal antigo e ainda que pouco entendido, conhecido por nome. É um lobisomem, Roque, dizia ela meu avô, fazendo sobre si e sobre ele o sinal da cruz. Deixa de bobeira, mãe. Essas coisas não existem e se um dia existiram, já não existem mais, respondia ele em tom brincalhão. Meu avô não era um homem credo, mas preferia não acreditar nesses rumores que atribuíam origem sobrenatural àquela carnificina, sem antes esgotar todas as possibilidades naturais. Por isso, ele seguia em sua rotina diária sem alteração, ainda que muitos de seus colegas preferissem deixar a lavoura mais cedo, a fim de que chegassem em suas casas antes do anoitecer. Certa feita, meu avô ficou um pouco mais na roça, ajeitando algumas caixas de tomate, de modo que quando terminou o serviço, a noite já caía, havia tempo. Meu avô, então, seguiu para o caminho de casa, cantarolando e assoviando, como sempre fazia. Era uma noite clara, o luar iluminava a estrada. Meu avô era um amante do céu e das estrelas. Ele sempre se alegrava ao ver a beleza da criação, cuja coroa, ele dizia, era o céu estrelado. Seguindo o caminho sob a luz da lua, seu cantarolá foi interrompido quando meu avô foi tomado, de súbito, por uma angústia imensa. Ele parou e percebeu que logo à frente, ele passaria por um ponto próximo à curva do rio, onde havia um bueiro. Por um momento, sem saber o porquê, ele pensou em não seguir em frente. A angústia aumentava e ele sentia como se não restasse mais felicidade em si. Minha bisavó dizia que ele nunca soube expressar em palavras a tristeza que sentiu naquele instante. Ele ficou parado por alguns minutos, mas resolveu seguir em frente. E foi se aproximando da curva do rio. Havia, como eu mesmo pude verificar, décadas depois, muitas árvores em ambas as margens do rio naquele lugar, de modo que esse bueiro era coberto pelas densas copas que pareciam se tocar e bloqueavam a luz do luar. Em meio à claridade que iluminava a sambra, aquele lugar estava mergulhado na escuridão. Como era um trecho pequeno, meu avô tomou coragem, acendeu sua lanterna e seguiu. Agora, mais rapidamente. Ao entrar naquele breu, ele teve a impressão de que ouvia ruídos e sussurros ininteligíveis, mas tinha certeza de que não vinham de lugar nenhum. Estava em sua cabeça. Sua angústia e tristeza deram lugar ao terror e pavor. Suas forças lhe faltaram diante do que ele viu. Debruçado sobre uma vaca morta, bem no bueiro, estava um bicho preto, grande, comendo com avidez as vísceras do pobre animal. Ele nunca vira nada parecido com aquilo. Ele nunca vira nada parecido com aquilo. Tudo naquela criatura parecia existir em zombaria a criação de Deus. Lembrava vagamente um cachorro, mas era deformado e muito maior, com as juntas das pernas voltadas para trás e presas tortas, apesar de muito afiadas. Aquilo notou a presença do meu avô e olhou em sua direção. Sua cara, apesar de terrível, aparentava sofrimento e desespero. O bicho fez um movimento com o corpo, como se fosse avançar em direção ao meu avô. Mas parou imediatamente, quando ele disse, boa noite. A criatura, ainda com as garras sobre a vaca, fez um movimento com a cabeça, como se respondesse o cumprimento. Aquilo acompanhou meu avô com o olhar enquanto ele passava. Depois de ter ultrapassado aquele ponto, meu avô parou, virou-se e iluminou a área. Mas viu que o bicho não estava mais lá. Os ruídos e sussurros então cessaram. Meu avô suava frio e não entendia o que acabaria de ocorrer. Ao chegar em casa, ele contou tudo à minha bisavó. Ela fez o sinal da cruz e disse que sentia a mesma angústia e que havia rezado por ele. Deus não deu lobisame poder sobre você, meu filho. Eu peço ao nosso senhor que afaste esse mal de nós. Isso é um homem corrompido pela convivência com o diabo. Ali tem muita maldade, ira e ódio no coração. Aquilo não era criatura de Deus, não. É corrompimento de coisa ruim. É corrompimento do coisa ruim que transforma em desgraça tudo o que anda com ele. Na mesma noite, eles ouviram as galinhas gritando no quintal. Minha bisavó levantou, pegou sua cruz e foi até a janela de onde gritou, Seja quem for amaldiçoado que venha buscar um quilo de sal amanhã cedo e que suma de sambra em nome do nosso senhor. Ela dizia que os antigos acreditavam que o lobisomem deixaria em paz quem lhe desse o saco de sal grosso. No outro dia de manhãzinha, alguém bateu na porta. Era um dos camaradas que faziam serviço para minha bisavó. Ele estava completamente nu, com o corpo todo arranhado. Seu olhar abatido e distante, dizia ela, parecia não possuir mais nenhum traço de vida. Dia Dona Carmen, vim buscar o sal. Ela entregou o quilo de sal e o homem foi embora. Pegou a estrada a pé e nunca mais apareceu. Depois disso, a matança teve fim e a vida na sambra voltou ao normal. Ela sempre considerou essa criatura o lobisomem. Ela dizia que meu avô não gostava de falar sobre isso. Mas não discordava quando ela dizia que o que ele havia cumprimentado era o lobisomem. Grande abraço, Rui, de seus admiradores Diego Vieira e Marina Bertolazzo. E se você ainda não enviou o seu caos, agora você pode enviar também pelo WhatsApp. É só enviar seu áudio ou a sua história escrita. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.